Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus. Espero também que tenham um dia abençoado. Parece brincadeira, hoje o vídeo vai ser curto, vai ser curtinho, é porque é uma brincadeira, não é possível, eu não consigo enxergar realidade nisso, só pode ser uma piada de mau gosto. O Irã foi escolhido pela ONU como membro da comissão que cuida do direito das mulheres. É brincadeira? Eu vou pôr a notícia aqui na tela. Antes eu queria pedir para vocês aí, que não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal, além disso tem o meu outro canal Daniel Barros, você pode estar se inscrevendo lá também, tá certo? Então eu peço essa ajuda de vocês aí. Se inscrevam no canal e se inscrevam também no Daniel Barros. Temos as redes sociais aí na descrição e o meu Twitter é arroba danielbarros38, tá certo? Vou colocar aqui na tela. ONU escolhe Irã como membro de comissão que cuida dos direitos das mulheres. É brincadeira? Nesta quinta-feira o Conselho Econômico Social das Nações Unidas escolheu o Irã como novo membro da comissão das Nações Unidas sobre a situação das mulheres. A comissão das Nações Unidas sobre a situação das mulheres se intitula o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres. Brincadeira? O Irã, que fará parte da comissão nos próximos quatro anos, é acusado pela própria ONU de infringir os direitos humanos das mulheres como a contínua discriminação com base no gênero, na lei e na prática, incluindo no que diz respeito às questões familiares, liberdade de movimento, emprego, cultura e esportes, bem como acesso a funções políticas e judiciais, tá certo? É uma brincadeira de mau gosto da ONU. Não é possível que seja realidade. É assim, sabe, totalmente contraditório. A própria ONU acusa eles de fazerem, de não respeitarem os direitos humanos das mulheres e coloca ele para cuidar dos direitos humanos das mulheres. Os direitos das mulheres. É brincadeira? Vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia. Mulheres iranianas, por Levy Shine. Curioso, para não dizer trágico, nosso planeta é de um lado mulheres liberadas, donas de sua vida, inclusive em relação ao aborto, e de outras mulheres totalmente dominadas, como no Irã, sem direito a praticamente nenhuma liberdade. O Zay Bulut, jornalista turca que colabora com o Instituto Gateston, fala sobre esses paradoxos em sua defesa pelo direito das mulheres iranianas, que são tratadas, segundo suas palavras, como escravas, há 49 anos, desde a tomada do poder pelos radicais islâmicos do Irã, em 79. Ao usar as palavras, ela produziu os comentários da jornalista iraniana-americana, premiada ativista, Masish Ali Nejad. O uso compulsório do véu muçulmano está na lei, e precisa ser obedecido. Dizem as autoridades do Irã, então temos que contestar essas leis ruins e alterá-las. Fica claro que essa e outras ativistas dos direitos humanos no Irã, pedem uma só coisa ao mundo, que a comunidade internacional tenha coragem de deslegitimar a lei religiosa, e criticar apertamente a sua natureza tirânica, assim como o mundo livre deslegitimou o comunismo durante a Guerra Fria. Deveria fazer o mesmo com a lei religiosa, nas palavras de Nazim Mohamed, autora do livro Ideas and Yashas. Então, vocês vejam bem, são mulheres que são consideradas aí, sem liberdade praticamente de nada, você vê elas, por exemplo, para jogarem, praticarem algum esporte, elas têm de estar inteiramente cobertas. Muitas vezes torna impossível que alguma delas saia vencedoras, justamente por conta do uniforme. Sabe, jogar toda coberta, cabeça, braços. Isso é desumano. Elas não podem praticar um esporte. Há bem pouco tempo, três mulheres iranianas foram presas e condenadas no Irã por não estarem usando o véu muçulmano nas ruas. Elas foram condenadas a mais de dez anos de prisão por desafiarem o Código Islâmico da Lei da Vestimenta Obrigatória para Mulheres. Elas foram detidas depois de terem publicado na internet um vídeo em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que as mostra no metrô, sem o famigerado lenço na cabeça. Ou seja, com os cabelos ao vento, distribuindo alegremente flores às passageiras no metrô. Em um determinado momento, pode-se escutar uma delas dizendo que haveria de chegar um dia em que as mulheres não seriam mais forçadas a lutar. E outra que manifestava a sua esperança que um dia as mulheres usando lenço na cabeça pudessem andar lado a lado com aquelas que optarem por não usá-lo. Então isso é só uma pequena amostra de como elas são oprimidas no Irã. E aí vem a ONU, com a sua sapiência, a ONU que critica diversos países, critica o Brasil, que condena o próprio Irã, acusa o próprio Irã de não cumprir, de não respeitar os direitos das mulheres, coloca ele para cuidar de uma comissão dos direitos das mulheres. Adivinha o que vai acontecer? Aí vão os esquerdinhas, não, mas vocês tentam entender que lá é cultural. Sempre tem uma explicação para a boçalidade. Desde que essa boçalidade seja a favor deles. Aí tem uma explicação, tem uma conjuntura, tem a questão cultural, tem tudo. Tudo aquilo, eles querem só a narrativa, o que interessa a eles. Então se o Irã está apoiando os países comunistas, como apoia, como tem acordo com a China, então eles vão falar bem. Você não vê os esquerdinhas falando mal do Irã. Pelo contrário, aqui no Brasil você vê fazendo protestos a favor do Irã. É impressionante, mas é verdade. É tudo falácia a parte deles. Tudo mentira. Eles não são a favor das mulheres, eles são a favor do que é a favor deles. Eles não lutam pelos direitos das mulheres, não lutam pelos direitos de minorias. Só fazem aquela hipocrisia toda na televisão para aparecer e para angariar mais gado para eles manobrarem. Mais massa de manobra. É isso que acontece. E as televisões apoiam. Por que você não vê isso passando na TV aqui no Brasil? Por que você não vê eles mostrando como funciona lá? Eles mostrando as mulheres sendo presas por apenas estar com o cabelo de fora. Isso ninguém mostra. Então eu acho que devia haver pelo menos um consenso. Eu não consigo achar a palavra. Me fugiu a palavra aqui agora. É realmente difícil. É outra gente você ver o Irã ocupar um cargo desse. É como a China ocupando uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos. Seria cômico se não fosse trágico. Um país que não respeita os direitos humanos. É irônico isso. É incoerente. Então que a ONU tenha mais coerência. Porque do jeito que está está difícil você acreditar em qualquer coisa da ONU. É por isso que o povo fala e aí dizem que somos negacionistas. Dizem que nós estamos inventando teorias da conspiração. E N coisas. Provavelmente esse meu vídeo aqui não tem alcance. Por isso eu peço a você. Me ajude. Compartilhe. Deixe seu like. Deixe um comentário. para fazer esse vídeo girar. Porque realmente. Olha. É brincadeira.